A mulher de 31 anos prefere não ser identificada. Ela está desempregada e soube, através de amigas, de uma oportunidade de trabalho. Seria durante um congresso de cinco dias no centro de convenções de Pernambuco. A diária de 200 reais parecia atrativa. O que ela nem imaginava era que seria vítima de um golpe. Ele levou a gente até o centro de convenções. Chegando lá, ele pediu para que eu deixasse minha bolsa com as outras duas meninas, que eu iria buscar umas camisas e um valor que ele iria pagar a gente. Quando eu fui no local fora dos centro de convenções que ele pediu para eu ir, ele voltou até as meninas e disse, guarda teu celular dentro da bolsa com a outra menina e me dá a bolsa que eu vou guardar. Pediu a minha bolsa, ela pegou a minha bolsa, botou dentro da bolsa dele e ainda pediu o dinheiro que a menina estava. Me dá o dinheiro que não pode trabalhar com dinheiro no bolso. Pegou o dinheiro da menina e sumiu. Aí quando eu voltei, fui no local que ele mandou eu ir, pediu para que eu fosse. Quando eu cheguei lá, não tinha essa pessoa que ele mandou eu procurar. Era uma casa, era uma oficina, era um supermercado, mas não tinha nada que ele mandou eu fazer lá. Outras duas mulheres também caíram no golpe do falso emprego. As vítimas prestaram queixa na delegacia do Varadouro. As características do suspeito foram repassadas para a polícia. Nessas imagens, gravadas por câmeras de segurança, as vítimas aparecem ao lado do suposto patrão. Ele não é alto, ele deve ter aparentemente, acho que ele tem uns 80 quilos, 80 quilos. Cabelo grisalho, tem uma tatuagem no braço direito, barrigudo. Que tatuagem, lembra? Não lembro. E ele anda, o andar dele é meio estranho, desengonçado. Uma bolsa preta nas costas, uma pasta na mão, uma pasta azul ele estava. Dei, o andar dele é meio estranho. Legenda Adriana Zanotto